E as comemorações da Semana da Pátria já começaram. Tiveram início hoje com a abertura da exposição Independência dentro do Parque da Cidade, Dona Sara Kubitschek, aqui em Brasília. São vários estandes das Forças Armadas com carros de combate, armamentos, aeronaves e embarcações. A exposição segue até domingo. A paisagem de Brasília já começou a mudar, não só pelas chuvas isoladas que caíram nos últimos dias, mas o verde e amarelo já começou a colorir a capital federal para as celebrações do 7 de setembro. O desfile desse ano traz o slogan Democracia, Soberania e União. Mas antes da celebração do Dia da Independência, os brasilienses e os turistas que estiverem na cidade vão poder desfrutar de uma extensa programação. Uma delas é essa exposição da Marinha Brasileira, aqui no Parque da Cidade, que mostra os equipamentos militares usados em operações. Aqui, os visitantes podem ter acesso a viaturas, lanchas de inspeção naval blindadas, simuladores de paraquidismo e até telescópio, um equipamento usado para observação em submarinos e ainda entrar na área do comando de um navio, que encantou o pequeno Cauã, que já pensa em entrar para a carreira militar. O que você vai ser quando crescer? Piloco de caça. Por quê? Eu quero ser porque eu rosco muito com o de caça. Já o José Cláudio ficou fascinado com o simulador de paraquedas. Por pouco, não caiu no mar virtual. Eu fiquei girando, aí como estava apertando no final, eu pensei que caiu no mar, só que eu virei, aí eu consegui, eu fiquei rodeando. Qual que é a sensação de estar lá em cima, no paraquedas, em cima do mar? Legal, eu gostei. E depois de ver tudo isso e saber da importância da Marinha Brasileira, o visitante terá uma aula sobre as formas de ingresso na força e aos programas estratégicos da corporação. Existem diversas formas de ingresso na Marinha do Brasil, desde o Marinhão Recruta até entrando já como oficial na força. Então, eu acho que é um momento oportuno para que todos possam conhecer e sair daqui instruído na melhor forma de ingressar na Marinha do Brasil. A exposição da Independência em Brasília vai até o dia 3 de setembro. Além de conhecer e ver de perto máquinas e equipamentos, na abertura, o visitante pôde se divertir com um popurri do rock britânico, tocado por militares. Música Música